Diz a dor de dor, que é o dor de mim Mas não tem dor, cidadão que eu sou E a história que morreu, que se demorou E eu vou mostrar pra quem ação que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto é meu valor Eu vou chegar depois, só pra representar Eu tô montando o contexto porque eu quero saber Eu já lhe aguço o modo, não pense que morreu A história acabou e que você perdeu Eu vou deixar o ambiente pra alterar Com os olhos abertos e a ansiedade E ainda tem vida aí Se coloque de pé nessa noite Se coloque de pé pra você adorar ao homem O poder dos reis e o Senhor do Senhor do Senhor O poder dos reis e o Senhor do Senhor do Senhor O poder dos reis e o Senhor do Senhor do Senhor O poder dos reis e o Senhor do Senhor do Senhor do Senhor Eu vou mostrar pra mim, achou que me amigou Eu vou deixar que saia, eu vou te acompanhar Eu vou chegar, eu vou, só pra impressionar Eu tô contando o contexto, eu vou, eu quero caminhar Eu já é muito louco, não pense que morreu Minha história apagou, o que você entendeu Eu vou entrar no ambiente pra almeirar Com os olhos apenas se arregar Que ainda tem vida aí E as evidências Mas Deus está dizendo Eu vou, ainda existe vida aí Mas ainda tem vida aí Tenha toda a vida que Deus vai fazer Ele me garante e afirma pra você Vai dar vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou, ainda existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem vida, não acabou Deixa eu avisar Que vai ficar como está Deus vai chegar depois Mas é pra ressuscitar Que ainda existe vida É pra ressuscitar E a vida que Deus vai fazer Descansar Calma no meu coração Eu vou, ainda existe vida E o que você entendeu Eu vou, ainda existe vida Ainda tem 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 vida